Olá, meus amigos e amigas de Rondônia. Eu estou aqui na Embaixada da Áustria, em Brasília, com o meu amigo e embaixador Stefan Schortz, juntamente também com a sua esposa, Angélica Schortz. Nos receberam muito bem, tanto a mim quanto a toda a comitiva, e nós viemos aqui para tratar de assuntos importantes, investimentos no Estado de Rondônia, empresas que possam ingressar no Estado de Rondônia. Também tratamos sobre energia verde. Falamos também sobre a questão do crédito de carbono, que é tão importante nós em Rondônia. A gente tem aí 60% das nossas terras preservadas. Eu passo a palavra para que o nosso embaixador Stefan Schortz possa também falar conosco. Excelentíssimo, o senhor governador Marcos Rocha, foi um grande honra, um grande prazer de recebê-lo na residência do contribuinte austríaco. Estivemos falando de muitas, muitas áreas, particularmente a transição da energia verde. Você tem uma grande visão para o seu Estado. Segundo lugar, falamos do COP30 no Belém, porque isso é uma grande oportunidade também para o seu Estado, por receber as delegações durante, antes e após a conferência do Belém, por mostrar os deficiências do seu Estado durante a transição da economia verde. Terceiro lugar, estamos falando de OECD. É muito importante para as reformas da estrutura, de cooperar com boas ideias dos países europeus. E foi muito interessado que a Rondônia quer cooperar também com o think tank da OECD no Paris. E, finalmente, estamos falando do turismo, turismo verde. Aqui também você tem uma grande visão para o seu Estado. A Áustria é uma superpotência do turismo mundial e, por isso, temos ideias para parcerias e outras cooperações entre os dois Estados. Muito obrigado por sua visita. Foi uma grande, grande honra para mim e para a Áustria. É um prazer para mim e que a gente consiga fazer essa relação de proximidade e trazer benefícios, tanto para a Rondônia, Brasil, quanto também para a Áustria. Obrigado, parabéns. Parabéns para a senhora também, viu? Muito obrigado. Abraço forte e que estejamos todos com Deus.